Cara, um papo sobre criatividade. Um papo sobre criatividade. O que tem te levado a criar, o que tem te levado a pensar um pouco fora da curva? É... Né? Você tem... Eu acho que até posso chegar um pouquinho mais perto desse microfone. Entrou no quadro. Eu acho que aqui já entra. Entra lá. Deixa eu ver como é que tá ali. Deixa eu ver como é que tá aí. Ok. É um papo sobre criatividade. Né? É um papo sobre o que a gente faz pensar um pouco. Um pouco de tudo. Não é mesmo? Um pouco de... O que que eu vejo? O que que eu faço? O que que eu assisto? É... Muitas vezes a gente fica imaginando situações, né? Que a gente precisa usar a criatividade. E acaba... Acaba que dependemos... Acaba que dependemos muito de... Como fazer as coisas acontecerem. Como... Esperar acontecer muito pra fazer algo. Não espera fazer as coisas acontecerem. A nossa profissão é sempre proativo. Ou seja, sempre proativo. Sempre esteja à frente da situação. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber que criatividade é nada mais, nada menos do que treino. Se você treina a sua criatividade, você consegue. Igual a pessoa que vai pra academia. Igual a pessoa que estuda bastante. Ela treina um músculo. E a criatividade... A gente pode dizer que a criatividade nada mais é do que um músculo. Você precisa treinar a sua criatividade. Como eu vou treinar... Como eu vou treinar a criatividade? A gente treina a criatividade, por exemplo. Eu... Sou editor. Eu... Vejo o filme, mas eu não vejo o filme... Caraca, eu vou ver o filme por causa do Tom Cruise. Não. Eu vou ver o filme... Porque o Tom Cruise está lá. E porque o Tom Cruise está lá. Ele é um bom ator. Ele pegou o papel e interpretou bem. Mas na hora que ele tá andando no passo... Será que o passo que ele tá... É... Tá longe da câmera? Então o passo tá mais... Tá mais baixo. Ele tá mais perto. A voz tá mais perto. A voz tá mais longe. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Enfim. Eu percebo, olho e avalio todos esses elementos. O som do pássaro tocando. Às vezes a forma com que a câmera... Ela vai pra frente, vai pra trás. Pega um enquadramento diferente. Às vezes a pessoa vai tá aqui na frente. Enfim. Criativos. O filme nos torna criativo. Porque a gente pega a criatividade dos outros. Tendo referência. A gente tem uma referência. A gente não copia no caso. A gente tem uma referência. Que a gente olha e fala... Putz, eu gostei de fundo e tal por conta disso, disso e disso. Eu gostei dessa música aqui. Eu gostei dessa finalização. Eu gostei desse início de filme. Eu gostei dessa copy, né? Desse texto. Então, a gente vai criando pro nosso casal. Nosso modelo. Nosso personagem. Que a gente vai se encaixar no mundo dele e falar... Olha, isso aqui que a gente tem que fazer. É isso que a gente precisa... É isso que você precisa ler pra gente poder postar. Pra gente poder fazer com que vire pra você. Então, a criatividade é uma coisa que a gente precisa sim treinar. É uma coisa que a gente precisa sim ler sobre. E sempre estar ligado à criatividade. Vai do que você quiser. Série. Mas você tem que assistir séries porque elas te dão criatividade. Não porque elas são boas, vamos dizer assim, né? Uma série popular, por exemplo. Você tem que assistir a série porque ela é uma série que traz elementos cinematográficos. Traz elementos históricos que dentro que o editor fez, o roteirista fez e o diretor fez. Ficou cinematográfico. Não ficou uma coisa chata de ver. Um motion, uma letra diferente que foi usada ali. No caso, tipografia. Então, tudo a gente tem que estar vidrado. A gente tem que observar. Porque, afinal de contas, nós somos filmmaker. Nós fazemos tudo um pouco. E fazemos bem. Por isso que nos contratam pra isso. Nosso trabalho não é só ir lá gravar nosso trabalho. Por exemplo, aqui tem um LED aqui atrás de mim. Aqui tem um microfone. Tem outro LED de uma iluminação. Tem um Macbook. Tem um HD. Um mouse. Um fone. Um airpod. Tem uma comida aqui que eu até com fria já. Tem um balde de café. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa... Tem uma lente aqui também, mas eu prefiro usar a 24 na crop. Mas essa é a nossa vida. Essa é o que nos faz ser filmmaker. É essa gama aqui. Se a gente consegue entregar o que a gente tem aqui. Pro nosso cliente. O nosso cliente ficar de queixo aberto. Ou aquela famosa risadinha de canto de boca. Que quando você sabe que o cliente fez isso. Você sabe que você conseguiu ganhar o cliente. É maravilhoso. Mas sempre tenha em prática. E sempre tenha à frente a sua criatividade. Como todos vocês sabem, minha audiovisão é gambiarra. Então a gente sempre tem que estar um passo à frente em criar. Até mesmo pra gente poder gravar os nossos vídeos. E gravar os vídeos dos nossos clientes. Nós precisamos sempre estar em criatividade. Precisamos andar em criatividade. É quase precisamos ser criatividade. Seja criativo. Seja um criador mesmo. Não apenas um criador de conteúdo. Não. Seja criador. Veja, olhe, observe e crie a partir das suas observações. A gente não passa de mero observador. Só que hoje em dia temos uma câmera e um computador. Que a gente pode pegar as nossas observações e juntar. E a gente dá o nome disso de filme. A gente faz um filme com as nossas observações. Então, seja criativo.